E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, pra quem não sabe, essa aqui vai ser mais um vídeo sobre os 6 fatos que não encontram sobre o curso de odontologia. Mas, essa é a parte 2, parte 2. Então, se você não viu a parte 1 ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo e também no final do vídeo. Ou aparecendo no card aí, qualquer lugar, eu vou deixar, viu? Pra você ver a parte 1, porque no vídeo anterior tem uma dica bônus. Primeiro fato, quando você estiver lá na faculdade, já pra metade ou até no começo, Porque assim, quando a gente entra no curso, a gente pensa, ah, eu quero fazer orto, ah, eu quero ser buco. Então, se é o que você gosta, assim, eu queria ortodontia, não gostei de ortodontia. Não dá pra mim, acho massa, lindo, aquele antes e o depois, quando você arruma toda a oclusão, você não é uma cirurgia, nada, só com movimentação ortodôntica, maravilhoso. Mas, se você já decidiu o que você quer, independente se você está no começo ou no final do curso, Apadrindo um professor, é sério, professor, se você está ouvindo isso, abra seu coração pra um aluno. Porque assim, se você gosta de pério, véi, fique colado no seu professor. Mas não seja aquele aluno chato, insuportável. Mas, converse com seu professor, vá atrás dele em outro horário, chame pra fazer trabalho, sabe? Mostre interesse na disciplina, mostre interesse que você quer seguir aquilo, aquela área, depois da faculdade. Entendeu? Tenha ideias de trabalho, de projeto de extensão, iniciação científica, tudo isso. Mostre interesse, porque se você mostrar interesse, eu tenho certeza que esse professor vai lhe ajudar em todos os pontos. Segundo ponto. Conheça a sua instituição. É sério. Procure saber. Véi, quando te colocarem num grupo, assim, todo mundo coloca. Coloca no grupo da sala. Maravilhoso. Todo mundo perfeito, amiguinho, né? Amiguinho aí, começo de curso. Mas, quando chega lá, pergunte. Ei, aqui tem... Ou veio algum veterano e fala. Aqui tem projeto de mentoria, tem monitoria de uma disciplina, tem liga acadêmica. Como é que mexe com o portal da sua instituição. Então, procure conhecer onde é a biblioteca, onde são os laboratórios, onde é a clínica, onde é seu campus. Entenda como é que funciona a burocracia. Procure alguém pra lhe ensinar. Porque, amigo, a gente sofreu. Eu sofri. Era cara perrengue. E assim, a gente vai pra um lugar. Aí, não, é assim que se resolve. Vai pra outro lugar. Não, não é que não que se resolve. É em outro lugar. Aí você fica naquele vai e vem, vai e vem. Então, conheça. Tire um tempinho, assim, sei lá, pra conversar com alguma pessoa, algum veterano. Pergunte onde é que fica tal coisa, como é que resolve tal coisa. Como é que pega livre na biblioteca, como é que devolve multa. Sobre essas coisas. Entendeu? Como é que agenda com o paciente. Como é que reserva máquina fotográfica da sua clínica. Como é que reserva, sei lá, espelho. Qualquer coisa. Entendeu? Procure. Entenda como é que funciona a sua instituição. Terceiro ponto. Eu acho que esse é o que todo mundo fala. Mesmo quem nunca entrou, fez o curso, ou não tem nenhum parente fazendo odontologia, sabe disso. A lista de material vai ser cara demais. É sério. Vai ser muito cara. Quando a pessoa fala, olha, odontologia é um curso caro. Essa pessoa não está descontando tudo. Confie na pessoa que fale. Odontologia é um curso extremamente caro. Essa pessoa é confiável. Por quê? Você gasta com manequim. Você gasta com instrumentais. Você gasta com luva, com touca. Com posicionador radiográfico. Instrumental de dentística. De pério, de cirurgia. Alavanca. Véi. Fórceps. Articulador. Moldeira. Misericórdia. É tanta coisa. Só Jesus na causa, viu? Tem semestre aí que gasta mais de 5 mil reais, velho. É sério. 5 mil reais. De material. Lima. Endodontia. Isso, caramba. É muita coisa, velho. É lima. É lima que sai pra isso. É lima que sai pra X, pra Y. Forma de lima diferente. Véi. É... Aí... A carpole que é de um tipo, desse jeito é outro tipo, é mais caro. Tudo, tudo, tudo. Mas outra coisa. São... As listas de materiais são caras. São bastante caras, sabe? Mas não quer dizer que o caro vai ser bom. Então... É sério. Porque assim... Quando o professor na minha faculdade funciona assim, né? Às vezes já matriculou na disciplina e tal. Faltando assim uma semana, duas semanas pras aulas começarem. Os professores postavam as listas de materiais. Aí a galera já corria pra comprar. Quando chegava lá, tinha coisa que não usava. Porque o professor tá usando aquela lista que era de outro professor da matéria. Então tem coisas que não usa muito. Então... Então a dica é... Assim... Porque o professor, ele vai dar aí 15 dias de espera pra seus materiais chegarem. Pra você comprar e o material chegar. Então... A dica é... Imprime a lista. Leva a lista pra professor. E fala... Professor... O que é que usa e o que é que não usa? E ele vai dizer... Isso aqui usa, isso aqui não usa. Isso aqui usa pouco. Isso aqui você pode dividir com o aluno. Com sua dupla. Com a sala. Então... Pergunte ao seu professor. Vá atrás do seu professor. E mostre isso. Porque aí você vai economizar bastante. É sério. Teve coisa que eu comprei. Meu pai não pode nem ouvir isso. Nem minha mãe. Mas teve coisa que a gente comprou que tava na lista. Quando chegou lá, o professor... Eu não sei o que é isso. Eu não uso isso. Mas... Cacete. Tava na lista, velho. Como é que não usa? Tava na lista. Então... Troca. Tira. Porque... São coisas... São... Tipo assim... É muita coisa de 20 reais. Mas também tem muita coisa de 50, de 100. Tá ligado? Mas quando... É de quantidade. Mas quando junta, dá... Mil reais. A hiperio, dentística, endo, prótese. Prótese são três tipos de prótese, velho. Que tem. A PT, a PPR e a fixa. Né? Então, ou seja... Você compra três listas de materiais. Tem coisas que você usa. Ou você reutiliza. Lógico. Modeiro, articulador. Espátulas de manipulação. De ojinato. De gesso. Material de moldagem. Mas tem coisas que você precisa comprar na hora. Brocas específicas. Ô... Cozinha. Cara, é broca, velho. Nossa recorde. Eu nunca vi. Kit TDV é caro. O kit de broca de dentística. O kit de broca de cirurgia. Então... É... Instrumentais. Fósseps. As alavancas. São extremamente caros. Deixa eu ver. As espátulas de inserção de dentística também são caras. Velho. E outra coisa. São coisas caras. Mas... Eu nunca vi um negócio tão peba, velho. Você pode pagar... A carpoolha de 500 reais. Essa carpoolha vai enferrujar. É sério. Então... Cuidado na hora de colocar no expurgo. Lavou. Seca, meu amigo. Pegue o papel, toalha. A gás. Seca bem, ó. Perca bastante tempo. Perca não. Invista seu tempo na hora de, ó. Secar ali. Aquela... Aquela instrumental. Porque ele vai enferrujar. Mesmo que você seque bem. Na esterilização. Que é a vapor. Ou seja, o vapor fica úmido ali e tudo mais. Não vou entrar nos termos técnicos aqui. Mas... Aquele... Aquela umidade. Ele vai a longo prazo. Que você vai botar para esterilizar. Mais de uma vez. Ele vai começar a enferrujar. Nas dobradiças. Naquelas partes que você menos chega. Sabe? Então... Ah. Esse já é um ponto. Se você quiser aqui. Um vídeo. Como é que eu desenferrujo. O meu instrumental. Comenta aí. Eu vou gravar. É muito simples. E é massa demais. Quando você... O armeio que você faz. Mas limpa tudo, velho. Então comenta aí se você quer. Quarto ponto. Esse fato pode gerar um pouco de atrito aí. Mas é o seguinte. É sério. Não escute. Os seus familiares. 100%. Porque assim. Você está cursando. A faculdade que está fazendo é você. O curso que está estudando é você. Entendeu? Então... Às vezes a família fala. Tio. Quando você está de férias. E aí vai fazer ordem. Vai botar aparelho aí. Para ganhar dinheiro. Mas você que está lá dentro. Você vê que tem mil ortodontistas. A concorrência é muito grande. Às vezes é uma coisa que você não quer. Entendeu? Então a galera fala. Ah. Mas tem que ser. Porque vai dar dinheiro. Não é só isso não. Tem administrador. Que ganha mais que médico. Mas por que? Mas médico dá dinheiro. Dá. Dá muito dinheiro. Lógico. Cuidar da vida. É outro nível. Mas administrador que ganha muito mais. Entendeu? Porque ele escolheu uma área que estava em alta. Era uma área que não tinha ninguém. Ou ele se aperfeiçoou demais nessa área. E está aí ganhando muito mais. Assim como tem muito médico aí. Que acha que vai ganhar bem. E está lá. Não faz nenhum curso. Não se aperfeiçoa. Está lá só atendendo. Nem toca no paciente direito. Entendeu? Então se você quer. Você gostou de criança. Mas você vê a família lá dizendo que. Ah. Pediatria. Odonto pediatria. Não dá dinheiro. Véi. Odonto pediatria. Dá dinheiro. É sério. Quem cuida de criança. Meu Deus do céu. Assim. Pediatria. Odonto pediatria. Os procedimentos são básicos. Sabe? Tipo assim. Material provisório no adulto. É permanente na criança. Sabe? Os procedimentos são mais rápidos. São mais básicos. São mais ágeis. Porque a criança não vai ficar ali uma hora sentada. Isso é impossível. Só que. O que é o senso comum. Não sabe. O que é que a sua família não sabe. O que a gente sabe. O que os professores não falam. É que. O tempo que você demora. De condicionar aquela criança. A criança chegou sete horas no seu consultório. Mas você vai só. Ela só está pronta para atendimento. Oito horas da manhã. Ou seja. Aquela uma hora. Vai ser cobrada. E não vai ser barato não meu amigo. Porque. Haja paciência para condicionar a criança. Viu? Entendeu? Então. Não escute cem por cento. Procure. Lógico. Que as vezes. Sabe. Os pais. A família. Que é o nosso bem. Mas tem gente. Que está só falando. O que todo mundo fala. Mas você está lá dentro da profissão. Você acompanha o professor. A vivência é sua. Então. Se você tem alguma dúvida. Assim. Pega o embasamento da sua família. Minha família fala isso. Será que isso é verdade? Vou falar com o professor. O professor vai falar. Isso é verdade. Isso não é. Então. É cinquenta por cento família. E cinquenta por cento profissional. Entendeu? Quinto ponto. Vish. Eu estou com medo de falar isso. Mas você aluno. Vai sofrer. Muito. Com o professor frustrado na universidade. É sério. Não é brincadeira. Eu não estou generalizando. É sério. Tem muitos. Muito. Muito. Muito professor bom. Que está ali. Que gosta de ensinar. São professores. Que são. Não são. Assim. Não é porque é professor. Mas são pessoas boas. Sabe? Que se importam com você. Se você está aprendendo no ritmo certo. Se tem alguma dificuldade. Então. Tem muito professor bom. Que está ali. Colado em você. Ele ajudando. Sempre. Sabe? Sempre instigando. A procurar. A aprender mais. E treinando. Sabe? A enfrentar as dificuldades. Do procedimento. E tudo mais. Essa maioria. É sério. Essa maioria. Não. Não é generaliza. Se tiver. De cem professores. Você vai encontrar aí uns. Uns 5. 10 professores. Eu não sei. Se são pessoas frustradas. E que tentaram. Seguir um caminho. E não conseguiram. E sei lá. Véi. Tem muito professor sacana. Sabe? Que você está falando certinho. As coisas ali. E o professor. Aponta o dedo. Grita lá. Fala com você. Joga na sua cara. Eu estou aprendendo. Véi. Entendeu? Às vezes é a forma de falar. Tem tudo isso. Lógico. Também tem muito aluno sacana. Não estou dizendo aqui. Que aluno é 100% o santinho não. Porque não é. Assim como tem maioria de professor. Que são muita gente boa. A maioria dos alunos. São sacanas. É sério. Tem muito aluno aproveitador. E são poucos alunos. Que querem aprender. E estão lá para. Para. Sabe? Aprender mesmo. Ainda mais na particular. Eu acho que babei. O que tem de. De gente assim. Que está lá. Que sacaneou o coleguinha. Sacaneou o professor. Vai na coordenação. Fala um monte de coisa. Que não é para falar. Que não existe. O professor se lasca. Existe muito aluno também assim. Mas também. Existem alguns professores. Não é só na minha. Eu conheço outros estudantes. De outros cursos. De engenharia. Que existe professores assim também. O último ponto. O sexto ponto. Corra meu amigo. Corra atrás das suas horas extras. É sério. Porque no outro vídeo. Eu disse uma coisa. Que vai. Que complementa essa de agora. Entendeu? Então se você não assistiu. O vídeo anterior. Assista. Porque tem um ponto aí. Eu acho que é o. Deixa eu olhar aqui. Viu. É o. Ah. Lembrei. É a dica bônus. Que eu dou no vídeo. Em algum momento do vídeo. Eu dou essa dica bônus. Então. Esse sexto ponto. Complementa aquela. Aquela dica. Aquele fato. Corra atrás das suas horas extras. É sério. Foram 200 horas. Eu consegui 200 horas. Teve monitoria. Não sei o que. Teve. Participação em congresso. Em aulas abertas da liga. Não sei o que. Então. O que tiver. Véi. Vá. Vai ser muito melhor. Você tá lá. Na jornada. Numa aula aberta de alguma liga. Algum projeto de extensão. Do que você tá em casa. No Instagram. Porque. Você vai. Você vai ganhar certificado. E no final do curso. Isso vai bater. Mesmo que você não vai apresentar trabalho. Vá. Porque você vai precisar dessas horas. Entendeu? Então galera. É isso. Espero de coração. Que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem. Mais assuntos de odontologia. Que eu posso trazer pra vocês. Viu? Então. Já deixa o like. E de novo. Manda esse vídeo pro amigo. E lembrando. Essa é a parte 2. A parte 1. O link vai tá aqui embaixo. Na descrição. E também vai tá aí. Nos vídeos do canal. Viu? Então é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.